hummm, 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 ah, mas já tá me dando dor de cabeça isso daqui, aquele garoto, meu, hummm, hummm, aquele meu filho, ele não para de mexer o saco, ele só fica queimando a minha cara nessa cidade, e todo mundo me fala, ah, o filho do Homem-Aranha fez isso, ah, o filho do Homem-Aranha fez aquilo, ah, esse garoto me paga, que droga, quer saber? Pensando bem, eu vou precisar da ajuda de alguma Em um poder feminino Porque ela sabe mais seduzir Ela sabe ter umas conversas da hora E ela vai me ajudar a dar um jeito naquele garoto É isso mesmo Eu preciso de uma família tradicional brasileira Até o cameraman está me batendo Quer saber? Eu vou atrás daquele garoto Vou atrás primeiro da aveira Pra poder dar um jeito naquele bebê idiota É isso aí Deixa o like galera, senão eu vou acabar cá É, parece que o caldo do Homem-Aranha engrossou E ele acabou caindo do prédio Ai, que legal Eu tô aqui no dinócio Olha papai, eu consegui papai Eu cheguei aqui com a teia Ah, bebê, cadê você? Ah, eu tô no dinócio Papai Calma com o garoto Você não sabe nem usar Os seus pré-pulsores de teia Você tem que tomar o jeito Sabe quem eu vou chamar pra cuidar de você? Quem papai? A bruxinha Ravena do Maurício Moura Ah papai, cala sua boca Eu não quero que a bruxinha venha Porque ela sempre joga Vai lá, vai do gado Ela sempre joga umas maldições muito esquisitas na gente E sempre dá tudo errado quando você vai atrás dela Então não vai atrás dela Deixa eu aproveitar a minha infância Ao invés de você ficar me oprimindo Você não manda em mim A sua infância Você mora na minha casa Ainda você tem que obedecer o que eu mando Garoto, toma! Olha só papai Você pode... Pai, eu odeio meu papai Pai, você Sai daqui pai Me deixa em paz Brincando aqui na construção Pelo amor de Deus Eu não te aguento mais Não, garoto Eu vou chamar a Ravena Não quero nem saber Eu vou falar pra fazer você virar uma minhoca E eu vou te enrolar Igual essa minhoca amarela aqui Ah, eu não vou virar uma minhoca coisa nenhuma Você tá me entendendo, você imagina Imagina, Ravena Quero você, meu amor Vai com Deus, papai Vai com Deus É, galera Parece que o Bebê-Aranha Tá sendo muito oprimido pelo seu pai Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha não tá entendendo Que ele é uma criança E que ele tem que brincar, galera Crianças e bebês adoram brincar Então, é Vamos ver o que o Homem-Aranha vai falar com a Ravena E se ela vai conseguir ajudar ele Mas eu tô achando que isso vai dar uma treta do caramba Porque pelo que eu fiquei sabendo O Bebê-Homem-Aranha vai acabar adotando o seu pai Então, isso aqui tá perdendo um pouco o sentido das coisas Então, bora acompanhar essa aventura até o final Vai deixando seu joinha no vídeo Se inscreve no canal Bik Games Porque tem três vídeos super divertidos todos os dias Pra vocês curtirem de montão Beleza? Então, agora bora ver o que o Homem-Aranha vai falar com a bruxinha E o que vai rolar aqui nesse vídeo Vambora! A vela está ali Sai da minha frente, tio O que que aconteceu? Você tá batendo no civil? Ah, que fácil, civil Meu Deus! Você me salvou, Ravena E foi pra isso que eu vim aqui Pra pedir uma ajudinha sua Homem-Aranha Nossa, como você está grande Tudo bem? Ah, é tudo Gatinha, você sabe que eu gosto de chocolate, né? Me deu uma vontade de comer os seus M&M's Eu sou a Ravena Bruxinha de M&M's Olha só, né? Nossa, esses M&M's aqui estão num lugar muito bom, hein, Ravena? Eu estava em horário de serviço, de trabalho aqui E eu queria saber o que é que você... O que é que você quer? Ah, Ravena, eu preciso da sua ajuda Ai, meu Deus, não tô conseguindo me concentrar Eu preciso da sua ajuda Para dar um jeito de uma vez por todas Do... Do pechinho do meu filho No pechinho do seu filho? Ué, mas por que eu... Isso, eu quero que você... O que que tá acontecendo? Ai, não, Ravena! Ai, para, para, para Eu quero os pechinhos Eu quero que você deixe ele com respeito por mim Ah, você quer que ele... Mas o que? O que que está acontecendo? O que que ele fez de tão grave assim pra você... Ai, meu Deus, ele não quer me obedecer Ele só fica falando merda pra mim E ele não me trata como se eu fosse o pai dele Ai, meu Deus do céu Mas olha só, ele é somente uma criança, Homem-Aranha Eu acho que o problema disso tudo é que vocês não... Ah, não, 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 não Eu acho que o problema disso tudo é que vocês não conseguem entender o lado um do outro Não, 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 não é isso, não Ele mora na minha casa, ele tem que me obedecer Então é o seguinte Ao invés de eu fazer o que você pede Eu vou jogar uma macumba para que vocês troquem de idade Chumalei, 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 chumalei Agora você vai entender o lado do seu filho É, galera, parece que a bruxinha sabe o que faz Gucutata, Gucutata Gucutata, Gucutata Ele é um bebê-ci Como assim? Eu sou um bebê no corpo de adulto Gucutata, Gucutata Ai, Gucutata Ai, acho que eu tenho que encontrar o meu papai Ai, Gucutata, Gucutata Adianta também o的人 Gucutata, vou encontrar o meu papai Eita, Prila Parece que o Homem-Aranha virou um baby Eu estava aqui de boa quando o Dona Adel sentiu uma mutação Quero trabalhar para sustentar minha família O que aconteceu comigo? Eu acho que eu estou virando... Parece que eu virei adulto Eu quero... Adotar um bebê Papai Mamãe, filho? Quem é você? O que é isso? Olha só, mamãe Você virou um bebê? Ai, caramba Agora eu vou ter que te adotar Que loucura Calma, eu vou ligar para o bebê Gwen Será que ela vai aparecer aqui na minha frente? O bebê número 4 O bebê Gwen Tu Alô, bebê Gwen? Alô, bebê Gwen? Aqui, você pode aparecer aqui no topo do prédio? Eu acho que aconteceu uma mutação comigo e com você também E com o Homem-Aranha Em que as crianças viraram adultos e os adultos viraram bebês Olha para trás, bebê Ah, oi Gwen, olha só Você quer adotar o papai? Quero Vamos adotar o papai então Ei papai, você agora é o nosso filho, tá? Ai, ai papai O que será que aconteceu? Como é que eu vou? Cucu tatá, cucu tatá, cucu tatá Yes, yes baby, manda para cá Ai, caramba Será que agora Será que você vai ficar fazendo bobeiras para se matarem e eu vou ter que te salvar? Papai, papai, papai Volta aqui, papai Você tem que me apetecer, papai Papai, volta aqui Você tem que me apetecer, papai Cucu tatá, que é meu coca Cucu tatá Papai, o que tem que fazer? Eu estou subindo aqui, papai Eu meci de amor Ai, papai Meu Deus, ele está em apuros, eu vou ter que salvar Cucu tatá, cucu tatá Cucu tatá, chacado prédio Você tem que tomar jeito Você tem que tomar jeito, papai Eu falei para você Não, não, não Não se serve, não se serve, papai Não, não, não Não, não, não Como eu odeio ter que cuidar de criança Ah, ah 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 Vamos aqui, bebê Cucu tatá, cucu tatá, vou puxir, vou puxir Não vai puxir não, papai Não vai puxir não, eu vou ter que te salvar Cucu tatá Ai, cara, não, não, não Vou daqui Você está de castigo, papai Você está de castigo Você está de castigo, papai Papai, papai, papai Papai, você está de castigo, papai Volta aqui Não, 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 não Não vai de castigo, cucu tatá Papai, papai Ai Papai, parece que a modição saiu, papai Hã? Filho? Ah, filho Aí eu sei o que é ser uma criança Quando os hormônios estão doidos para fazer bagunça E eu sei como é ser um adulto Quando os pais querem cuidar dos filhos Agora eu entendo você, papai Nisso a gente concorda. Tá bom, papai. Agora eu entendo você e nós somos uma família feliz. Ai, ai. Eu tô brincando, filho. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham dado muita risada com esse bebê maluco aí falando do Gugu Dadá. Tamo junto. Até a próxima brincadeira no canal Big Games. Valeu, falou e fui. Tchau.